O Fluminense mete 10 mais ligeiro que enterro de pobre. Eu fiquei com tanta pena dos petroleiros que eu não queria nem frescar. E foi 10 a 1 mesmo. Foi, os coitados não pagaram nem a água que tomaram. E vamos embora pra não perder as contas. O Flu meteu o primeiro com 27 segundos de jogo, João. Já veio avisando que atrás vinha um comboio de gol. O outro veio com 8 minutos. Cano faz 2 a 0, faz o L. Ele fez mais um bocado no jogo esfrechado. O terceiro foi de quem? Cano. Com 12 minutos o tricolor já tinha matado o jogo. Só que aí aconteceu um troço que ninguém esperava. Fábio saiu mais errado que ficar com troco de idoso. E os petroleiros tiraram o dedo, 3 a 1. Mas o Flu tava mais brabo que Siri numa lata de sardinha enrolado numa tapioca. E John Arias faz 4 a 1. O que é que tem a ver o Siri enrolado numa tapioca? Não sei, João. Só sei que foi assim, hein. E tem mais cipuada? Tem sim, senhor. Perca as contas não, Chicó. 5 a 1. E os petroleiros ficam só assistindo o Fluminense refinando. Matheus Martins vai-se embora mais ligeiro que salário de pobre e faz o sexto. O que se passa na cabeça do treinador uma hora dessa? Eu acho que ele diz assim, mais 10 eu não levo de jeito nenhum. E lá, iá. E ele fez outro. Golaço 7 a 1. Deixou o Caba patinando no chão, miserável. Esse foi o gol 1xbet. Entre para a maior casa de apostas do mundo. Melhores cotações e paga ligeiro demais. Faça o seu cadastro e coloque o nosso código pra você ganhar o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. O oitavo veio de um chute meio sem querer de cano. Parece que o time já tava cansado de fazer gol. Cansado mesmo tava o goleiro de pegar a bola no fundo da rede. Mas vamos embora que ainda tem trabalho. O nono gol veio de muleira com o Manuel. Eita, o treinador já desesperado porque o décimo tava vindo. E não é que veio mesmo, João. O William Bigode faz o dele. Fecha a conta. E vida difícil. Os cara trabalha embarcado e ainda volta pra casa com 10 gols na bagagem. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos piores momentos da sétima rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Entre no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram para ter todos os vídeos para baixar à vontade e frescar com a galera. Links na descrição.